É como eu esperei pro brasileiro começar É muito imprevisível, muita coisa pra apostar Quem será campeão, quem pra liberta vai fazer A única certeza é que o mascão vai rebaixar Eu diz do campeonato, os caras já estão na zona E depois que começa o vasco nunca decepciona A bola rolando e o mascão só levando O Jômar sofrendo e o Dudu pedalando Quase mandou dentro da própria rede Esse Jômar tá doidão de sorvete E os atos chapelando e o morro aprovando E enquanto o eixo o mascão vai tomando Cai de novo, não é acidente O São Sarilê tá ficando frequente Lás na Sol o Vasco na luta pra rebaixar Esporte do Recife, buracão do Paraná Fizeram uma estreia que foi de arrepiar Projeto segundo, não está com tudo pra bombar Na ponta ou na lanterna o brasileiro emociona Vai ter muita disputa pra permanecer na zona E o furacão se engordeu em campo Seis gols do jogo acabaram levando Com pra cada mãe, moleira das pés quentes A sua ribudinha ganharam presente A macaca deitando e o leão não aguentando O goleiro magrão tem uns 70 anos Acesso à segunda saíram na frente Esse ano tem bons concorrentes O que é o que é o que é o que é o que é? A primeira saída é o que é o que é o que é que é o que é? Obrigado.